De volta no 6 Horas Notícias, 6 horas e 47 minutos, a gente fala na enchente, viu gente, não afeta não só o interior, mas também aqui a capital do Amazonas, em quatro bairros de Manaus, a Defesa Civil começa a construir pontes provisórias para auxiliar no trajeto dos moradores, a Bárbara mostra pra gente aqui na tela do 6 horas. Todos os anos, a dona Sebastiana fica apreensiva no período de chuva. Ela mora em um dos pontos atingidos pela cheia em Manaus e diz que já passou por situações perigosas. Quando chega essa época, a gente já fica agoniado, já fica vendo a hora instante. Teve um ano que eu morava ali na frente, que eu fiquei até das quatro horas da tarde até às onze da noite com água no joelho com a bebezinha da minha filha que está nascida. O rio começou a encher de forma preocupante em novembro do ano passado. Desde então, a Defesa Civil do município se mantém em alerta. Verificando o histórico das cheias, a cheia desse ano começou mais tarde. Normalmente ela começa na segunda quinzena de outubro e ela foi começar na segunda quinzena de novembro. E quando começou, ela começou forte, subindo 20, 21 centímetros. Dentro do plano de ação da Operação Enchente 2019, pontes como esta aqui estão sendo construídas em alguns pontos da cidade. A princípio, em quatro bairros. São Jorge, Educandos, Colônia Antônio Aleixo e Raiz. Em pontos de maior vulnerabilidade. Para algumas pessoas, essa ação parece simples, mas para outras é essencial. É muito perigoso, pode ocasionar doenças. Então, ela é muito importante para todos nós que moramos aqui. Segundo a Defesa Civil, a etapa de cadastro das famílias está sendo concluída e a construção das pontes está sendo feita de forma preventiva. No segundo alerta de cheia, divulgado pelo Serviço Geológico do Brasil, no último dia 30 de abril, a cota do Rio Negro atingiu a marca de 27,47 metros. A previsão do órgão é que o nível do rio que banha a capital chegue a máxima de 29,17 metros, com a mínima de 28,82 metros em junho. Ou seja, 44 centímetros acima da cota de emergência do ano passado. E ficando próximo da marca registrada na cheia histórica de 2012, quando a cota atingiu 29,97 metros. Vamos saber se vai chover ou se vai fazer sol nesses próximos dias, com a previsão do tempo pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Manaus tem mínima de 26 graus. Hoje é dia de chuva, hein, meu povo? Máxima 34 graus. Em Amaturá, a mínima é de 22 e a máxima de 35 graus. Em Silves, no interior do estado, mínima de 24 e máxima de 34 graus. E em Beruri, também no interior, mínima de 25 e máxima de 33 graus. Hoje é dia de chuva em todos os municípios do interior do estado. E olha só, gente, a gente traz uma dica boa, viu? Você que está precisando de atendimento em psicologia, mas está sem aquela grana para pagar, fica atento nessa oportunidade que a Patrícia de Paula traz para você. A Uninorte está realizando atendimento na clínica psicológica para crianças a partir de 4 anos, adolescentes, adultos e também idosos. E quem está prestando esse tipo de atendimento são os finalistas do curso, sob o comando dos seus supervisores. Para você que tem interesse em participar e ter esse tipo de atendimento, pode ir direto ali à Uninorte, que fica na Getúlio Vargas, de segunda a sexta-feira, de 8 às 9 da manhã ou de 6 até às 7 horas da noite. Mas é necessário que leve o seu documento com uma foto, documento oficial. E no caso, se for menor, precisa levar esse documento ou a certidão de nascimento. Se você quer outras informações a respeito sobre esse tipo de atendimento, é só ligar para o telefone que está no seu vídeo. Obrigada, Pathy. Olha só, foi realizada ontem na Câmara de Vereadores aqui de Manaus a segunda audiência pública para discutir a regulamentação do transporte de passageiros por meio de aplicativos aqui na capital. Houve aí um princípio de tumulto, uma pequena discussão entre o vereador Chico Preto, também um grupo de taxistas, mas no final ficou tudo bem. A audiência começou por volta das duas e meia da tarde. Representantes dos motoristas de aplicativos, taxistas e mototaxistas estiveram presentes. Alguns foram à tribuna da casa. O projeto de lei já está tramitando na Câmara Municipal desde o dia 13 de março. Essa já foi a segunda audiência pública. Dessa vez foi para tratar das taxas que devem ser pagas à Superintendência Municipal de Transportes Urbanos. Nós buscamos aqui democratizar esse projeto. A Prefeitura manda para a casa, a casa discute, abre para a população, para o segmento que será impactado, para que eles possam discutir, debater, propor emendas para que o produto final, que seja a lei, ela venha conciliar os interesses, preservando o que? O interesse público, que é justamente a população da cidade de Manaus. A proposta do projeto de lei enviado à Câmara é que os motoristas de aplicativos passem a pagar uma taxa de R$ 379,44 a SMTU para despesas iniciais. E em caso de renovação da autorização, o valor passa para R$ 105,40, além da destinação de 1% do valor total de cada viagem efetuada para os cofres públicos da Prefeitura. Para este usuário, a preocupação é que a taxa reflita no valor final para a população. Pode vir a ocorrer futuramente que esse 1% vai virar 5%, esse 1% pode virar 10%, infelizmente isso vai prejudicar muito, não somente o motorista de aplicativo, mas também a população que felizmente utiliza o serviço. Este taxista diz que a regulamentação precisa ser favorável para todos. Então a gente gostaria que os vereadores, eles reanalisassem, que eles vissem com carinho, fizessem realmente uma regulamentação justa, equilibrada, que contemple motorista de táxi, motorista de aplicativo, usuários e os outros modais, que nem o transporte público, transporte alternativo, executivo e mototáxi. Durante o debate, houve um tumulto depois que o vereador Chico Preto, do PMN, discutiu com representantes dos taxistas, enquanto ainda falava na tribuna. Uma terceira audiência pública deve acontecer no próximo dia 5 de junho na Câmara Municipal de Manaus. Olha, a gente vai falar ao vivo com a MEI Chapiama, porque os motoristas de transportes aplicativos pretendem fazer uma paralisação, é isso mesmo, MEI? Pois é, Mariana, bom dia novamente. Os motoristas de aplicativo estão previstos para pararem hoje. Essa paralisação vai durar 24 horas aqui em Manaus e é uma paralisação nacional. Os motoristas estão reivindicando o aumento da tarifa paga pelos clientes e a diminuição da porcentagem repassada às empresas. Mas somente 40% dos motoristas vão parar. Os outros 60% vão estar nas ruas trabalhando, só que o cliente deve estar de olho, deve ficar atento, justamente porque essa tarifa deve aumentar devido a ter poucos carros circulando durante essas 24 horas. Então, nós vamos acompanhar essa paralisação dos motoristas de aplicativo, que eles também reivindicam a falta de segurança devido aos constantes assaltos que acontecem diariamente. Nós vamos acompanhar mais detalhes dessa paralisação, nós traremos durante as nossas programações. Mariana, eu volto com você. Obrigada, Meia Chapiama, aí na rua acompanhando todas as informações para trazer aqui para você. E olha só, ainda falando em trânsito, começou a campanha Maio Amarelo para conscientizar os motoristas e também os pedestres sobre as leis de trânsito e tentar diminuir o índice de acidentes aqui na capital. Atravessar na faixa de pedestre ou em passarelas, dirigir na velocidade permitida, respeitar a sinalização, usar o cinto de segurança. Parecem ser medidas simples, mas que podem salvar vidas. Mas será que os manauaras estão cientes disso? Sim, eu peco às vezes com o celular, mas o cinto eu sempre utilizo, não ultrapassa o sinal, mas às vezes peco com o celular ainda. É que capacete a proteção da cabeça, a cabeça só cair, bater a cabeça já era. As ações de educação vão acontecer em diferentes pontos da cidade. Alguns vão ser na rua, outros nas escolas e até mesmo em empresas públicas e privadas. Todas as atividades são direcionadas para motoristas, ciclistas, pedestres, motoqueiros e a sociedade em geral. Tudo em prol da conscientização do trânsito. Para conscientizar os motoristas e pedestres sobre os perigos no trânsito, a Prefeitura de Manaus lançou nesta terça-feira a campanha Maio Amarelo. A gente vai identificando na rua, numa blitz dessa, por exemplo, um motociclista que está sem o capacete. Ele é parado. Ah, vai ser já autuado na hora? Não. Ele pode optar por participar, assistir um videozinho ali, em vez de ser autuado naquele momento. Então ele pode participar, assistir um video, procurar se educar cada vez mais, se conscientizar. A intenção do movimento é diminuir ainda mais o índice de acidentes de trânsito. Este ano foram registrados 65 acidentes fatais do dia 1º de janeiro a 6 de maio, o que representa uma diminuição de 13% em relação ao mesmo período no ano passado. A gente volta falando de futebol, porque o Fast Club estreou com vitória na Série D do Brasileirão. O jogo foi ontem à noite, no Estádio da Colina. Vamos mostrar os gols? Valdir Adriano acompanhou. A partida começou equilibrada, mas a serenidade acabou aos 21 minutos. O Fast deixou bem claro quem mandava na casa e abriu o placar com o William Saró, nessa jogada de frente a frente com o goleiro Diego, 1 a 0. Fim do primeiro tempo. No segundo período, o São Raimundo reagiu. E logo aos 11 minutos, Ricardinho marcou o primeiro para a equipe nessa bobeada da defensiva do Tricolor de Aço. Tudo igual no Estádio da Colina. Mas no finzinho do segundo tempo, Igor garantiu mais um para o Fast de cabeça. 2 a 1 para o Tricolor. E o centroavante foi expulso logo em seguida, depois que pegou o segundo cartão amarelo, por comemorar o gol. Esse foi o resultado final da partida, para a alegria da torcida. Com o placar, a equipe do São Raimundo foi direto para o vestiário, sem falar com a imprensa. Já o Fast Club... Tem uma boa expectativa contra a equipe. É uma equipe rápida, mas que tem que ter um trabalho de meio campo, para esses jogadores serem acionados. Então é calma, tranquilidade, nós estamos ainda, mais dois jogadores devem chegar aí. A gente vai melhorar bastante. Nossa equipe é forte e sabíamos que a gente ia ter muita oportunidade de gol. E a gente foi feliz no segundo gol, mas o que importa é o conjunto da equipe. A gente trabalhou e o resultado veio hoje. Com o resultado, o tricolor de aço conquistou os três pontos almejados. Ele vai ter como próximo desafio o Rio Branco, lá mesmo na casa do adversário, no Acre. O jogo do Fast é neste sábado, dia 11, a partir das 7h30 da noite, horário de Brasília. Já a partida do São Francisco acontece no domingo, dia 12, a partir das 7h da noite. Você que mandou a sua fotinha, a hora é essa. Vou mostrar aqui agora, bota na tela aí para mim, Gisiel. O pessoal que tomou o café comigo, eita, Soninho gostoso, hein? Que coisa boa. Quem são aí, hein, Manu? O Cleiton e a Yasmin, muito obrigada pela audiência. A Yasmin não conseguiu assistir muito não, né? Olha o Roberto, que coisa linda. Obrigada, meu amor, pela audiência, pela companhia. Vamos passando as fotos. Olha aí, os meninos indo trabalhar. Olha, olha só. Oh, bacana, pessoal. Ligadinho aí no 6 Horas Notícias. A gente vai chamar uma outra matéria agora, é isso, Manu? Cerca de 200 alunos da Rede Municipal de Educação Especial vão receber ainda esta semana a segunda edição do projeto de sinoterapia Cão Bombeiro, Cão Esperança. Uma abordagem diferente para desenvolver o físico e emocional de pessoas com necessidades especiais. Por aqui, saúde e alegria andam juntas. Os alunos ficaram surpresos com a visita dos cães. O Tiago é um deles. A mãe diz que o rapaz é apaixonado por animais desde criança. O Tiago tem um casal de papagaios, ele tem uma cachorra, né? Ele gosta, ele gosta muito de animais. E o contato com o animal é muito bom. O projeto Cão Bombeiro, Cão Esperança é uma parceria entre a Escola de Educação Especial de Manaus e o Corpo de Bombeiros. A gente participa aqui na escola trazendo nossos cães de resgate para fazer uma interação com as crianças, para ajudar no desenvolvimento delas aqui na escola. No caso, o cão é um facilitador desse nosso trabalho. Os animais são usados como ferramenta pedagógica para estimular o desenvolvimento cognitivo dos alunos. E pelo menos duas vezes na semana, eles devem estar por aqui. No projeto, nós fazemos um planejamento. Então, existe o antes da chegada do cão na sala, o durante o cão e o depois. Então, o professor adapta a atividade conforme a deficiência do aluno. É com essas companhias para lá de especiais que os alunos desenvolvem ainda mais rápido as atividades motoras, emocionais e, é claro, conhecimento. É legal porque a gente está ali com os cachorros aqui na escola. Bem divertido, bem legal para a gente desenvolver mais. Que bacana, né? Olha, eu vou me despedindo de vocês, voltando a mostrar as fotos dos meus telespectadores que tomaram café da manhã comigo. Ah, a gente já passou eles, né? Vamos mostrar o pessoal que a gente ainda não passou. Vai mostrando aí, Gisiel, o pessoal que está tomando café gostoso na manhã dessa quarta-feira. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela sua companhia. Uma ótima semana a todos. Bora botar todo mundo que mandou foto. Bota ali mais gente. Tem mais gente? Beleza? Vamos mostrar, então, imagens ao vivo do trânsito. E eu me despeço de vocês nessa quarta-feira. Um ótimo dia a todos e até a próxima. Tchau. Tchau.